Assisti o primeiro episódio de Wolfpack, a nova série do mesmo criador de Teen Wolf, estrelada pela Sarah Mitchell-Gallar, que assim, eu adoro de paixão, minha eterna buff caça vampiros. E depois de ter visto esse primeiro episódio, eu já tenho aí as minhas primeiras impressões pra compartilhar com vocês que gostam aqui de acompanhar os meus vídeos. Então, bora lá que eu vou falar o que eu achei aí sobre o primeiro episódio de Wolfpack. Pra quem não sabe, o Wolfpack não tem nada a ver com o Teen Wolf. Mesmo sendo ali criada pelo mesmo criador de Teen Wolf, as duas séries são únicas e diferentes uma da outra. Então, Wolfpack é uma coisa e Teen Wolf é outra coisa. Wolfpack tenta seguir numa linha mais sobrenatural e apresenta logo de início dois jovens ali que estão no ônibus escolar. Um incêndio começa próximo onde eles estão e vários animais acabam aparecendo, vão ali passando pela estrada, né, onde tá o ônibus e um monte de outros carros. E dois dos jovens protagonistas acabam sendo mordidos por lobos. Que lobos são esses? Quando esses lobos apareceram? Não sabemos. Isso talvez seja um dos mistérios que vão desenvolver durante essa primeira temporada. Mas a partir desse momento que eles são mordidos, eles começam a mudar. Tanto que a gente vê o nosso protagonista indo pro hospital. O machucado da mordida até cicatriza muito rápido. Enquanto a outra personagem vai pra casa porque ela tem um irmão autista, ela tem um pai alcoólatra e ela tem que cuidar deles por conta do incêndio. Então eles tem que sair ali da cidade o mais rápido possível, já que o incêndio, né, florestal tá quase chegando nas casas. E a mordida dela também cicatriza muito rápido e ela começa a ter super velocidade, enquanto o outro carinha lá acaba tendo super força. Pelo que eu entendi, é todo Power Rangers, esses lobos, porque cada um tem um poder diferente. Depois a gente até conhece dois gêmeos que são irmãos, né, óbvio que são gêmeos. Eles têm poderes também diferentes, um tem super audição e outro tem super olfato. Gente, coisa mais Power Ranger que existe nessa série. E a gente vê no final do primeiro episódio todos eles se reunindo no lugar e provavelmente eles vão ali tentar entender o que tá acontecendo com eles. Os dois gêmeos já sabiam que eles eram lobos, tanto que eles tão procurando ali o personagem do Rodrigo Santoro, que é o pai ali adotivo deles, pelo que ficou aí subentendido, pelo menos pra mim nesse primeiro episódio ficou meio claro isso. E esse pai tá assumido, ele é um guarda florestal que fica ali olhando os incêndios logo que a série começa e onde ele tá. Não sabemos também, esse vai ser um dos mistérios. A gente até vê uma ceninha ali dele tentando voltar pros filhos, né, lutando dentro do meio do fogo na floresta, mas ficou no mistério também. E agora todos esses quatro lobos vão ter que se juntar pra descobrir o que tá acontecendo com eles, quem tá caçando eles, porque tem alguém caçando eles, e como que eles vão se livrar de tudo isso que tá acontecendo e seguir suas vidas com essa nova habilidade de ser louco, enfim. A primeira coisa que eu tô que falar pra vocês é que eu não assisti Teen Wolf. Então, eu já sabia que os efeitos especiais da série iam ser ruins, porque eu vi um vídeo só de Teen Wolf, e o povo também sempre falava, meu Deus, os efeitos de Teen Wolf são horríveis. E é isso, é o charme da série. Eu não sei o que é charme em efeito ruim, mas tem gente que gosta. Porém, quando me falaram que era ruim, eu não achei que era tão ruim. E aí eu fui assistir o Wolf Pack, pelo amor de Deus, meu Deus, o fogo era ruim, os animais correndo eram ruins, os efeitos especiais em si, em torno dos poderes de lobo, eram péssimos. Jesus Maria José, olha que coisa tenebrosa os efeitos. Mas se só fossem os efeitos o problema, até dava pra relevar. Já assisti série com efeitos ruins, óbvio que eu prefiro uma série com efeito bom, tipo Filho Bastardo do Diabo, era uma série que tinha uma narrativa boa, personagens bons, efeitos bons, e foi cancelado pela Netflix. Mas estamos falando de uma série do Power Mountain Plus, né? Vamos voltar ao assunto. E acabou que eu fiquei um pouco incomodada com os efeitos, mas deixei passar e foquei na narrativa. Que assim, tem um certo mistério, tem um certo suspense, pode envolver ali os jovens. Eu acho que os jovens, né, que é o público-alvo dessa série, vão gostar do que eles vão ver, porque é uma série que tem um certo mistério meio dark. Então é interessante, não tanto pra mim, mas talvez pro público-alvo, que são as adolescentes, né? E um dos principais motivos pra assistir o Wolf Pack não foi nem a trama de Lobisomem, que eu não sou um dos maiores fãs. Foi, na verdade, Sarah Mitchell Geller, que o Power Mountain Plus tava vendendo a série como se ela fosse a dona da série, a protagonista. Eu até esqueci, juro pra vocês, que a série tinha adolescentes. Eu só fui lembrar quando eu dei plano no primeiro episódio e vi adolescentes, né? Porque a Sarah Mitchell Geller aparece em quatro minutos desse primeiro episódio. Somente quatro minutos. Ela aparece numa cena do hospital, fala que ela aí é uma investigadora, tá trabalhando com a polícia pra investigar o tal incêndio que pode ter sido criminoso. Ela faz um carão no hospital e aí depois ela some e volta a aparecer no final do primeiro episódio fazendo carão e falando com o protagonista que ele precisa ajudar ela, blá, blá, blá. Enfim, a Sarah Mitchell Geller apareceu muito pouco e venderam a série como se ela fosse a protagonista. Porque ela tá no Potter, ela tá na maioria dos materiais promocionais e quando eu cheguei na série, eu esperava ver Sarah Mitchell Geller pelo menos em dez minutos de série e não rolou. Então eu fiquei bem decepcionada, minhas expectativas eram bem altas em relação a ela, porque eu adoro ela, mas ela não teve a certa relevância que eu esperava, então foi um balde de alga fria. Porém, eu sinto que ela tem muito a ver com o mistério central da série, sinto que ela vai ser uma das lobisomens aí importantes pra narrativa. Talvez o lobo que tá espionando os protagonistas, né, ali na encolha, tem um lobo assim, espionando, seja ela e talvez ela seja a mãe dos dois gêmeos ali da série que a gente também não sabe muito sobre a família deles até então e eu acho que tem potencial pra crescer a série. Eu sinto que é uma série que tem a potencial, principalmente porque eu tô tentando botar fé por conta da Sarah Mitchell Gellar, mas no primeiro momento eu não gostei muito de eu ficar aqui, não. Sendo bem sincero com vocês, assim, eu achei uma série bem fraquinha, efeitos meio capengas, o elenco não tinha carisma, só Rodrigo Santoro e Sarah se salvavam ali, olha que eles nem apareciam muito, mas eles eram os mais carismáticos, os dois protagonistas não eram lá os melhores, sabe, então eu penei pra assistir até o final do episódio, eu pausei várias vezes e é isso, sabe, não gostei muito do elenco, a narrativa não é lá, essas coisas, e os efeitos são péssimos, mas Sarah Mitchell Gellar tá ali, então eu vou passar panos só por ela. E é isso, as minhas impressões, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de terminar o vídeo, me conta aí se você pretende assistir o off-pack lá no Paramount Plus, que eu quero muito saber, se você já assistiu, me conta a sua opinião, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante, me segue pra mais conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui, e comenta também lá embaixo se você pretende assistir. Gente, fico por aqui, beijo, beijo e tchau!